Olá! Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Fazendo Arte Ateliê. Para quem não me conhece, eu sou a Eliane e no vídeo de hoje eu vou trazer uma opção para você fazer para o Dia dos Pais. Será esta caixa aqui, que é uma caixa que a gente usa para pôr documentos. É uma caixa com um elástico para fechar e, olha só, uma ótima opção para o Dia dos Pais. Você que faz o artesanato, aproveita essa ideia e já vai pôndo em prática. Mas antes de fazer esse trabalho, eu vou fazer a leitura de um versículo. E o versículo de hoje está no Evangelho de São João, no capítulo 10 e é o versículo 9. Como eu já mostrei, essa caixa é uma caixa que tem um tamanho apropriado para guardar documentos. E como você também, olha, ela tem um elástico que a gente prende embaixo e na hora de tirar também não é nada difícil para tirar. Essa caixa eu já fiz também na versão feminina. Mas como eu vou fazer, pensando no Dia dos Pais, eu escolhi esse papel aqui, que é um papel da Litoarte, que é o PD439. E para fazer a pintura da caixa, eu escolhi essas duas tintas aqui. A PVA Mineral e a PVA Amarelo Ocre. Fique atento agora a essa dica que eu vou passar para você. Eu vou pintar a tampa da caixa com a tinta mineral. E a parte de dentro eu vou pintar com o Amarelo Ocre. Toda vez que eu vou pintar um MDF, eu tenho que preparar a peça com a base. Como eu vou pintar a tampa com o mineral, que é uma cor clara, eu vou usar aqui a base acrílica. E para essa parte de baixo, que eu vou usar o Amarelo Ocre, eu vou usar a base seladora. Porque a base seladora, ela é transparente. Se eu passar aqui embaixo a base acrílica, vai ser ótimo, vai ficar... vai dar certo também. Mas se eu passar a base seladora, ela vai ficar no mesmo tom do MDF e vai me dar menos trabalho para a cobertura. E antes de iniciar a pintura, eu vou tirar o elástico da peça e o pozinho que geralmente tem na peça. Eu vou iniciar passando a base seladora nessa parte de baixo. Eu estou usando a trincha 185.1, mas eu estou usando uma trincha mais velha para passar a base. Eu gosto sempre de começar passando a base pela parte de dentro. Olha, eu venho fazendo as laterais e depois que eu vou fazer o fundo. E a base seladora, eu não tenho que me preocupar de passar o rolinho, porque ela é transparente e a gente vai passando e ela vai sendo absorvida pelo MDF. Terminar de passar a base seladora na parte de baixo, agora eu vou para a parte de cima e vou usar a base acrílica. Você vai ver a diferença agora. A base acrílica, olha, ela é branca. Então, eu tenho que passar e vim acertando as pinceladas para não ficar muita marca de pincelada. Porque quando eu passo uma base bem passada, quando eu vou fazer a pintura com a tinta clara por cima, a cobertura é bem mais fácil de acertar do que quando eu passo de qualquer jeito. Então, eu passei aqui agora a base e já vou vir com o rolinho acertando, para que depois, na hora que eu for vir com a tinta mineral por cima, eu não tenho que ficar dando muitas de mãos para acertar a pintura. Deu para você perceber a diferença da base seladora para a base acrílica. Tudo certo? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Depois que a base está seca, a gente vai passando a mão e vai percebendo que o MDF está áspero. Então, a gente vem com a lixinha e vem passando. A lixinha pode ser 150, 180. Vem passando, tira essa aspereza dela, passa o paninho antes de fazer a pintura. Eu vou iniciar a pintura da tampa da caixa com a tinta mineral. Mas antes, eu tenho uma dica para você. Se você tem apenas um rolinho e tiver que lavar para usar de novo, ele tem que secar bem. Olha, você bate na mão assim e vê se ele estiver soltando água. Você vai pressionar ele bem no paninho. E depois, se ele continuar úmido, você pode usar o secador de cabelo para acelerar a secagem. Eu vou usar aqui essa trincha, que é também a 185,1. Só que essa é uma trincha mais nova. Eu reservei a outra só para passar base e verniz. E eu vou pintar da mesma forma que eu passei a base. Eu vou passar a tinta no trecho e vou vir com o rolinho acertando. Logo depois, eu venho, faço mais um pedaço e passo o rolinho. Se você estiver trabalhando num local que não está ventando, que dá para você fazer a tampa todinha para depois passar o rolinho, pode fazer assim. Mas, se tiver calor, se estiver ventando, vai fazendo aos poucos para que não seque antes de você passar o rolinho. Porque se ela secar, depois não adianta mais passar o rolinho. Dessa forma, eu vou fazer o outro lado. E depois que estiver seco, eu vou dar uma segunda de mão. Para essa parte de dentro, eu também vou passar da mesma forma que eu passei a base seladora. Só que agora, eu já tenho que tomar mais cuidado na forma de passar, de dar a pincelada. Olha, eu faço os cantinhos embaixo, venho puxando. E depois, eu venho com o rolinho. Porque agora, eu tenho que tomar cuidado para não ficar as marcas das pinceladas. Eu vou fazer as laterais, depois eu faço o fundo. E depois, eu vou passar para a parte de fora. E passar a tinta da mesma forma que eu passei a base. Quando eu terminar de passar aqui, eu vou aguardar a secagem. Mas, eu posso acelerar a secagem também com o secador. E vou dar uma segunda de mão. Tanto aqui na parte de baixo, quanto na tampa. Depois de tudo pronto, eu vou observar se existe necessidade de dar mais uma de mão. Geralmente, duas de mãos são o suficiente. Se você está gostando das dicas de hoje, já deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Tudo pintado e realmente, duas de mãos foram o suficiente, tanto para a tampa, quanto para a parte de baixo da caixa. E agora, com esse pincel pituar aqui, que é o 803-4, e o amarelo ocre, em volta da tampa da caixa. Eu abasteço o pincel com o amarelo ocre, tiro o excesso. Olha, vou espalhando aqui dentro da bandejinha, para tirar para ficar pouquinha tinta no pincel. E vou vir agora fazendo um sombreado em volta da tampa todinha. Com esse estêncil da Litoarte, de manuscrito, que é o STE002, eu vou fazer um fundo aqui nessa tampa. Posiciono o estêncil, prendo com fita crepe, e venho com o mesmo pincel que eu fiz o sombreado em volta da tampa, eu venho fazendo da mesma forma. Abasteço o pincel com a tinta, tiro o excesso, e venho passando por cima. Lembrando que, para fazer o estêncil, tem que tomar muito cuidado para não colocar muita tinta. Porque se a gente deixar muita tinta no pincel, vai carregar e vai borrar. Então, sempre com pouca tinta. Se for preciso, venha depois, faça de novo por cima, onde você já fez. Mas sempre com pouca tinta, para não correr o risco de estragar seu trabalho. Você está observando que eu estou repetindo o estêncil. Termino um lado, aí depois eu posiciono a linha na mesma altura da linha que eu já fiz, para que eu possa dar continuidade. E também, para fazer para a parte de baixo, eu coloco as linhas acima, acompanhando as que eu já fiz, para que dê certo. Eu já recortei o papel, tirei essa parte de dentro, que tem esse quadrado dentro do desenho, né? Já recortei. E eu vou agora medir, centralizar esse desenho aqui. Vou marcar com o lápis, para que eu possa fazer a decopagem. Eu vou umedecer o papel aqui nessa bandejinha com água. Isso que está aqui dentro é a água. Logo depois, eu retiro ele da água, coloco ele dentro de uma toalha, faço um sanduíche dele nessa toalha, para que ele fique todo sequinho e eu possa fazer a decopagem. Retiro de dentro da toalha e coloco ele no local que eu marquei. Provavelmente, vai acontecer do papel crescer um pouquinho. Então, é só acertar aqui agora, que já vai ficar no lugar, a gente já conta direitinho um pouquinho mais que vai crescer e vai dar tudo certo. Com a multicolagem gel, eu vou fazer a decopagem. Eu vou firmar o papel aqui embaixo, levantar a parte de cima dele e vou passar a multicolagem no local que eu marquei, onde eu fiz os pontinhos, deixando passar um pouquinho a mais da marca que eu fiz. Estico bem a multicolagem, observo se não ficou lugar nenhum sem passar. Olha assim, contra a luz, gente, para não ficar lugar nenhum sem passar. Não pode ficar com cola acumulada e nem ficar lugar nenhum sem passar cola. Venho com o rolinho acertando. Depois, eu venho, solto o papel, pego um plástico, coloco por cima e vou esticar esse papel. Por cima do plástico, eu vou passar um paninho, esticando do centro para fora. Vou virar a caixa para você acompanhar, que agora eu levanto o outro lado e faço a mesma coisa. Eu poderia também ter passado a cola no espaço que eu vou colar e vim depois colocar o papel por cima, mas eu corro o risco de não colocar no lugar certo. Por isso, eu prefiro fazer desse jeito assim. Com o papel já colado, eu vou agora reforçar essa colagem, dando uma demão de multicolagem por cima e logo depois passando o rolinho para ficar tudo bem certinho. Eu quero fazer um sombreado em volta desse desenho. Então, eu já coloquei aqui mais um pouco do amarelo ocre, um pouquinho do cerâmica clara e também o gel para matizar. Você já conhece o gel para matizar? Eu vou usar esse pincel da Castelo, é um pincel chanfrado, é o 4912. Pode ser qualquer pincel chanfrado. Eu já hidratei ele, seco e agora eu vou colocar ele, passar um pouquinho do gel para matizar nele. Dou uma massageada nele e venho aqui, olha, na pontinha do pincel, eu vou colocar um pouquinho do amarelo ocre. Olha, bem na pontinha. Venho agora, dou mais uma massageada no pincel e venho fazendo um sombreado em volta desse desenho. Olha, eu venho direto, depois se for preciso eu volto fazendo de novo. Mas, não posso colocar tinta demais. Estou percebendo que está muito claro. Eu venho, ponho um pouquinho do gel para matizar, uma pontinha do cerâmica clara, misturo com o amarelo ocre. Vou fazer um tom um pouco mais escuro e vou vir fazendo. Olha, ele já vai realçar um pouco mais. E assim eu vou fazer todo em volta desse desenho. A gente vai fazendo esse sombreado e vai percebendo como que é importante fazer isso. A estampa fica, realça muito mais. Olha só, não fica mais bonito? Eu quero agora preencher esses espaços com o estêncil relacionado a essa figura. Eu tenho esse estêncil que aqui em cima, ele tem um relógio. Então, eu vou usar essa parte desse estêncil. Eu tenho esse aqui também que imita carimbo de correio. Estou pensando também de usar esse arabisco. Eu vou isolar as partes que eu não vou usar, para que não saia na hora que eu for fazer o estêncil. Pronto, agora é só usar a imaginação e vir decorando com estêncil de formas diferentes, nos lugares diferentes. E aí você vai criar de acordo com o seu papel e com o que você tem. Não deve ficar preso a, ah, eu tenho que ter esse estêncil. Olha lá o que você tem. Aproveita o que você tem. E mãos à obra. E olha aí como ficou bonita. Agora, com tudo pronto, eu vou aplicar o verniz Acryofix Fosco na peça toda. Eu tenho um vídeo onde eu explico como usar esse verniz. E agora, é só colocar o elástico e está pronta essa caixa. E olha como ela ficou bonita, gente. Ficou muito bonita essa caixa, não ficou? Fala para mim qual a sua opinião. Você acha que é uma boa opção para presentear os pais? Eu penso que é uma boa opção, porque por mais simples que o pai seja, ele tem documentos a serem guardados. E aqui eles vão estar todos organizados. Então, deixa aí embaixo para mim, nos comentários, qual a sua opinião. Mas lembre-se também de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E você que é novo aqui no canal, lembre-se de se inscrever no nosso canal. E ativar o sininho para você ficar sabendo que eu estou sempre aqui trazendo uma ideia nova para você. Eu agradeço a sua companhia e aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!